E aí gente, já quero avisar que eu não voltei com a minha voz, esse aqui é o segundo vídeo do dia pra garantir que eu não tenho nenhum problema com a monetização. Se você gosta de vídeo com voz sintetizada, o vídeo já tá postado no canal, o vídeo das 10h30, então é só ir aqui no canal que já tem o vídeo, é isso daqui. Mas enfim, bom, já quero apresentar pra vocês um novo tipo de conteúdo do canal, um conteúdo não vídeo, que são de tirinhas, eu espero que você goste, eu tô fazendo um teste, então se você gostar eu posto mais. Mas se não, deixa aí nos comentários, sabe? Tipo, eu não gostei, eu gostei, faz mais. Mas enfim, podem parar as tirinhas, memes, é confuso falar isso. Pare o veículo, por favor, senhor, assopre aqui. Mas Ambu Guarda, isso é um pastel. Eu sei, é que tá bem quente. Pega meu guarda-chuva pra te proteger até sua casa. E tu? Eu vou de táxi. Vovô, vovô, conta uma pedra pra nós. Com certeza, meus netinhos, mas antes... Graça, meu amor, poderia se retirar? Como assim, meu bem? Por que eu não posso ficar? Porque agora eu vou contar uma piada sem graça. Certo, e qual o salário pra essa vaga? No começo é um salário mínimo, mas depois pode chegar até cinco vezes mais. Ótimo, eu venho depois então. Mãe, terminei de almoçar, vou pra piscina. Não! Tá doido, Sandobinha? Quer ter uma morte trágica? O que foi? Não pode comer e em menos de uma hora ir pra piscina. O que acontece se alguém fizer isso? Não se sabe. Ninguém nunca voltou vivo pra contar. Ei, Tom, tudo bem por aí? Claro que não, Sandobinha! Me dá uma mão aqui! Espero não tá esquecendo de nada. Relaxa, mano. Esqueço nada não. Certeza? Pode confiar, vambora. Caraca, essa viagem vai ser top. Então a gente esqueceu a escova de dentes, cartão de crédito, roupa de praia e outros 32 itens. Ei, cara! Por que tu tá escondido aí? Porque um bom funcionário é difícil de achar. Por que é bom beber o suco devagar? Porque ele é um suco lento! Alunos, infelizmente não poderei aplicar a prova hoje. Fui assaltado. Que doideira, hein? Sim, e o mais estranho é que levaram apenas as provas e nada mais. Que ladrões bobos. Ladrões bobinhos. Este copo está meio cheio ou vazio? Está totalmente cheio. Está contratado. Wesley, pega o pavê e leva lá pra mesa da ceia. Mas mãe, o tio tá lá. Ele vai fazer aquela piada de novo. É isso que seu tio Kleber faz, meu filho. A piada do pavê, ele se prepara o ano todo pra esse momento. Vai lá. Aí vem o meu momento de brilhar. O que é isso aí, Wesley? É uma espécie de torta gelada que tem como base biscoitos maisena embebecidos em caldas e creme entre as camadas. Mas o nome? Qual o nome? Digo o nome, diga! Não. Caraca, mano! Você derroteu o tio Kleber! Amor, o que você tá fazendo? Comendo uma coxinha. Quer uma armadidinha? Claro! Por que todo fim de ano todo mundo se veste de branco? Porque a cor que você usa representa o que você quer para o próximo ano. Branco é paz. Oxe, sério? Sim! Verde é esperança, vermelho é amor, azul é tranquilidade, amarelo é dinheiro. Entendeu? Entendi. Eu juro que deixei minha moto aqui ontem à noite. Se acalme, se acalme. Minha mãe vai cuidar disso. Onde foi que você deixou? Foi aqui. E o que é isso? Expecto hoje. Se acalme. Se acalme. Obrigado.